A cidade de Luena está difícil de viajar de comboio e a procura dos serviços do caminho de ferro de Benguela aumentou nos últimos dias por causa da quadra festiva. A escassez de bilhetes tira o sono de quem pretende chegar, sobretudo, até o centro do país. Os utentes são obrigados a passar a noite na estação, mas ainda assim sem sucesso. A direção da estação de Luena, sem aceitar gravar a entrevista, garante que este constrangimento vai ficar ultrapassado nas próximas horas. Os passageiros que pretendem viajar para o Cuito, o Bié, são os que mais enfrentam dificuldades. Já estou aqui desde as três da manhã, não consigo nem a senha, nem comprar o bilhete. Até que não estou a ver como viajar, né? Cheguei aqui quatro horas de madrugada, até agora nunca adquirei esse bilhete. Desde manhã, desde as três horas, não faço nada. A gravidade precisa sair uma vez. A jovem Anastácia estuda no Luena. Terminado o ano letivo, chega o momento de voltar ao convívio dos familiares no Bié. Mas o regresso não está fácil. Não tem. Como conseguiram hoje? Qual é a solução? Não tem que viajar. Tem que esperar mesmo até quinta-feira que vão vender de novo. Cria alguma dificuldade na tua agenda? Sim, cria mesmo. Exatamente. Eu quero ir ver os meus pais. Eu estudo aqui. Alguns passageiros falam em manobras por parte de alguns elementos ligados à bilheteira. Sim, mas as coisas estão muito difíceis. Acho que está a haver corrupção. Há pessoas que chegaram aqui oito horas, não sei. Acho que é por intermédio de ter familiares. Você vê que estão a lhes puxar, não sei o que. É muito difícil. Não estamos a conseguir entender nada. A estação do Luena melhorar seu atendimento, porque assim não está nada bom. As pessoas já estão aqui desde manhã. Tem as pessoas grávidas com as crianças. Até aqui não conseguiram comprar o bilhete. Está mesmo mal a situação aqui no Luena. E hoje já não tem nenhuma frequência para o Bié, né? Para o Cuito. Sim, não tem. Então dizer que os bilhetes já terminaram. A estação do Luena tem disponíveis bilhetes para três classes. A primeira classe, do Cuito ao Luau, custa 6.500 kwanzas. A segunda classe custa 4.000 kwanzas. E a terceira custa 2.000 kwanzas. Por semana, são feitas 14 frequências neste ramal. Do Cuito ao Luau, são feitas duas frequências, as segundas, sextas e sábados. Já terça, quarta e quinta-feira, circula somente um comboio.